Verdades secretas reveladas para o seu dia, próximas 24 horas, meus amigos e amigas, vocês estão preparados? Vamos juntos passar esses próximos minutos, acessar a espiritualidade e trazer essas verdades secretas para vocês? Esse é seu tarot de hoje, o seu tarot do dia, aqui no Clarividência Online. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Nossa primeira leitura será com Lenormand das Pombagiras, onde teremos aqui firmados a energia da ametista. E o segundo baralho, a nossa segunda leitura será com os guardiões, onde estamos nas energias do quartzo azul. Quero ouvir as duas leituras ou apenas uma? Fica ao seu critério de escolha. Para ambas as tiragens, teremos o oráculo do baú cigano. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de portas para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar junto conosco desse momento de oração? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo deseja manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. O importante é você intencionar com a sua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. Mas agora vamos juntos a essas verdades secretas que serão reveladas para o seu dia aqui e agora. Começando com quem se conectou a ametista, vou deixar o quartzo azul aqui ao lado. E vamos iniciar, meus amigos e amigas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado, meu amigo e minha amiga. Para vocês, as verdades que virão para as próximas 24 horas, tem alguém aqui de inveja, meu amigo e minha amiga. A inveja, essa é a pior de todas, porque vem de quem está perto, vem de quem conhece as nossas intimidades e deseja em segredo exatamente aquilo que possuímos, vem pelas costas, te olha no olho, te chama de amigo e quando você menos espera, te sufoca. Abre o olho, meu amigo e minha amiga, para de entregar munição a todos. Que tipo de munição? Para de contar os seus planos, para de contar os seus sonhos, passe a contar as realizações, os atos concretizados. Porque quem torce por você de verdade não está se importando com a informação. Está se importando se você está feliz, se você está se sentindo motivado. Não importa o conteúdo, o que importa é o seu sentir, como você está naquele momento. Entende? Gente que quer saber muito. E aí, como foi o seu dia? Tem feito o quê? Fez o quê? E tal hora, você fez o quê? Isso é fiscal. Aí você pensa, está ganhando quanto para ser fiscal da prefeitura da minha vida? Então, vamos ter cautela, meu amigo e minha amiga. E mais importante ainda, vamos ter cautela com as nossas parcerias, como foi dito, para evitar percas, meu amigo e minha amiga. A espiritualidade vai te mostrar quem é quem. A espiritualidade vai agir e vai mostrar a verdadeira face daquela pessoa que está realmente aí, está cobiçando as suas glórias. E aí também vai caber a você agir. Tem dinheiro na jogada, tem desejo, tem jogo de poder aqui. Então, cuidado com quem você está se unindo, cuidado em quem você está confiando. Se você pode fazer, você faça. Não delegue certas responsabilidades na qual você pode fazer. Entende? Se está ao seu alcance, faça por você. Porque depois a pessoa vai querer ter os louros da vitória. Você criou, você fez, você agiu, mas na hora de ter que realizar, você delegou para outra pessoa. Por quê? Perdão. Chegou na hora de colocar a cereja do bolo, por que você deu para aquela outra pessoa fazer? Sinto que você fez tudo. Vamos abrir o olho, meu amigo e minha amiga. Não vamos ter vergonha de assumir o que fazemos. Sim, fui eu que fiz, é mérito meu. Puxa as responsabilidades para você. Mas sim, meu amigo e minha amiga, cuidado com a inveja. E a inveja vem de gente próxima. Cautela. Cautela, meu amigo e minha amiga. Ah, mas que eu estou com uma... Chega uma inveja branca. Não, inveja é inveja. Inveja é inveja. A pessoa falou para você, ah, que eu estou com uma invejinha boa de você. Inveja boa? Dispensa. Guarda essa inveja para você. É o que você tem dentro de você. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Inveja seca a pimenteira. Abre o seu olho. Tá, meu amigo e minha amiga? Lá na frente, evitar a decepção. Porque os sinais são dados a todos os instantes. É a gente que, às vezes, não quer enxergar, né? Diante de qualquer dificuldade, lembre-se que a sensualidade é uma grande aliada. É que já está indo para outra história. Sabendo usá-la, e você sabe fazer isso muito bem, se tornará irresistível. Mas sempre com bom gosto. Você tem um sexapio e um poder de sedução muito bom. Fora essa situação aqui, meu amigo e minha amiga de inveja, que pede para você ter cautela, uma verdade secreta que você sabe muito bem é do seu poder de atração. Use ao seu favor. Tá aqui. Diante das dificuldades, tanto amorosas como dificuldades da vida normal, lembre-se que a sensualidade é uma grande aliada. O seduzir. Quando você vai comprar algo, você passa por aquela vitrine. A vitrine é uma grande arte de sedução. É atrair pelo olhar. Não é... Quando a gente fala sensualidade, às vezes a pessoa já leva para o tom pejorativo, né? De sedução, como se fosse apenas um único objeto sexual. Não, é seduzir. É atrair pelo olhar, pelo cheiro. Se for para fazer uma venda, você tornar aquele objeto algo de desejo. Vamos, então, encarar essa verdade agora? Diante de qualquer dificuldade amorosa, lembre que a sensualidade é uma grande aliada. Sabendo usá-la, e você sabe fazer isso muito bem, se tornará irresistível, mas sempre com bom gosto. liberdade não é libertinagem. Sensualizar não é vulgarizar. Tenha nuance. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Use os seus recursos ao seu favor. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a você. Vá em frente, meu amigo e minha amiga, que ninguém está com a pedra em quem não está se destacando. Vamos agora a quem se conectou ao quartzo azul. Eita, que foi forte as primeiras verdades. Agora vamos às segundas verdades secretas, reveladas para o seu dia, próximas 24 horas. Eita, lelê! Quero pedir para você, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Agora, a verdade secreta revelada para o seu dia. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. A insatisfação. Aqui me fala de alguém insatisfeito. Há uma energia de rompimento e o rompimento é por insatisfação. E aqui está me falando do plano amoroso. Me fala sobre ilusões, sobre expectativas. e querer controlar demais está sendo um grande fator para haver um rompimento e para haver uma insatisfação. Tem que deixar as coisas acontecerem. Tem que ser em essência. Me fala que há sentimento, sim. Há um sentimento. Há um desejo. Mas há um lado onde um está se sentindo dominado, está se sentindo limitado, está se sentindo sufocado. E está a ponto, sim, de querer romper, de querer cortar esse elo. Eu não tenho ninguém no campo amoroso. Pode ser, sim, de uma ligação com alguém em que há muita motivação, há desejos em comum, há uma paixão por aquilo que se está se entregando, se fazendo. E há sentimento, sim. Há amor, sim, dentro dessa ação. Mas um dos lados está insatisfeito e está só acumulando isso. E uma hora vai estourar. Então vamos parar de olhar para o próprio umbigo e olhar com os olhos da alma o outro, enxergar o outro. Não apenas ouvir o que o outro tem a dizer, e sim também enxergar o outro em matéria para evitar essa insatisfação, ganho, força e potencial para o rompimento. Você vai sentir que a pessoa está um pouco mais monossilábica. Aí pode ser em relação amorosa ou, como foi dito, uma relação de alguém que tem um vínculo, que vocês têm um objeto em comum que motiva ambos, que tem uma paixão e uma entrega entre ambas as pessoas. Está bom? Adequem a sua realidade porque é uma tiragem coletiva. No dia de hoje, vocês vão perceber que a pessoa está mais fria, está insatisfeita, e não é de hoje. E exatamente essa motivação cegou o seu lado ou o lado da pessoa. E a pessoa vai se dar conta disso. Ainda há chance de reverter. Mas precisa ter essa sutileza. Observar. Ouvir o que o outro tem a dizer, sim. Mas também enxergar como o outro está se comportando. Não adianta só um lado se satisfazer e se anular o outro. É preciso também enxergar o outro. Está bom, meu amigo e minha amiga? Para que possa ainda haver essa motivação e essa entrega. porque ainda há amor. Mas a insatisfação... E essa pessoa aqui, ela não vai ficar postergando. É uma pessoa que, quando decidir romper, vai romper de verdade. Entendeu? É uma pessoa de palavra. Então, ainda dá tempo de reverter essa situação, principalmente no dia de hoje. Enxergue o outro. Enxergue a situação. Tira um pouco do véu da paixão, o véu do... Às vezes, é até involuntário a gente querer controlar a situação, porque está indo tudo tão bem. Não querer perder aquela coisa como está. E aí ter esse... Esse pouco do egocentrismo de uma certa forma. Entende? Então, nem tanto e nem pouco. Coloca na balança, converse e enxergue o outro. Porque aí vocês vão conseguir dar um... conduzir para o caminho da vitória a situação. Tá bom? O baú cigano tem para vocês, às vezes, até pessoas como você precisam de ajuda. Não tenha medo de perguntar e pedir uma força externa. Afinal, se não pedir ajuda, não virá. E se pedir, além da ajuda, poderá receber até um pouquinho de amor. Enxergue o outro. Escute o outro. Desce um pouco desse pedestal do êxtase, da motivação, do amor, de tudo isso, para enxergar o outro. É essencial nesse dia de hoje. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Porque há uma insatisfação em algum setor aí. E ouvir o outro não vai te magoar. Porque o outro também tem bem querer e tem amor por aquilo que está sendo feito ou até por você. ainda tem chance. E isso vai te subir muitos pontos. A pessoa vai enxergar você com outros olhos. E com os outros olhos da admiração. Que talvez esteja aí um pouco ofuscada por esse controle exagerado. Que não está sendo mais tão orgânico. Tá, meu amigo e minha amiga? Vou até ler de novo. Às vezes, até pessoas como você precisam de ajuda. Não tenha medo de perguntar e pedir uma força extra. Afinal, se não pedir ajuda não virá. E se pedir, além da ajuda, poderá receber até um pouquinho de amor. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês, meus amigos e amigas. Vamos agora a nossa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Foram fortes verdades, hein? Aqui foi para quem está preparado. Vamos lá. Vamos à nossa oração para que Deus possa interceder em nossas vidas. Vamos juntos. Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau! Tchau!